Fala galera do canal, Pesquimô! Chegando pra gravar mais um vídeo pra vocês aí Saindo pra mais um dia que eu te esqueço nos currais Mais um dia de trabalho, que eu te abençoe Que eu te abençoe cada um de vocês que são inscritos E eu já peço pra vocês deixarem o like, se inscrevam no canal e compartilhar com os amigos Bora com o vídeo Pesquimô! Ó, que belo sol hein Que belo amanhecer do dia Olha o que Deus nos proporciona É isso aí rapaziada É nóis É só assim, eu tô te abençoe a caramba, né? Aí, aí, né? Então, já tá aqui, eu tô te abençoe a caramba, né? Tchau, já tá aqui, eu tô te abençoe a caramba, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto